Ah, Calypso, ele não é um boy, porque ele é uma chama dela, não é um... Olha isso, ele é uma carta que ele me escreveu antes de ir embora Pra mim não é só brincar, só por te sonhar Meu coração não queria mais, que simplesmente não quer A tua cara se vê, tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Ah, fala sério! Me faz favorito Eu quero tanto seu beijo glória Eu quero conquistar você Ai, meu menino deve ser tão lindo Deve parecer um cavalo de produtor Eu vou te dar um beijo glória Oh, 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 oh Eu quero que você beijo glória Espalhe o chinelo E me deixa louca Eu vou te dar um beijo glória Eu sei que vou trazer você для terائza Desculpa C'est duro Ah, mas se você quiser, se você ira Isso se quiser, se você irá Eu nem vou esquecer Quero sonhar, quero florlar E sou o meu Jesus Senhor Sei que vou trazer você pra mim Obrigado.